Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Hoje é o podcast número 70 e eu vou falar de um assunto muito interessante que pode te ajudar bastante a ver as coisas de uma forma mais positiva. A pergunta que eu tenho para te fazer agora no início é você procura ver o seu lado bom ou o seu lado ruim? Todos nós temos dois lados, todos nós temos dentro da gente uma voz fraca e uma voz forte. Em qual delas você está colocando a sua atenção? A gente vai começar desse ponto e aí eu vou trazer um parágrafo com uma reflexão e também uma instrução e depois eu comento direitinho de onde é esse trecho. Então ele fala assim, A escolha de se relacionar consigo mesmo com bondade em vez de desprezo é altamente pragmática. Não temos muito controle sobre nossas características pessoais, nossa personalidade inata, nosso tipo de corpo, nossa saúde, a boa ou má sorte das circunstâncias que nos cercam, mas o que podemos fazer é começarmos a ser gentis conosco ao enfrentarmos nossas limitações. Assim, sofreremos menos por causa delas. Ou seja, o que a gente pode fazer que vai nos ajudar no dia a dia na relação com nós e com as outras pessoas, com o meio ambiente, com as nossas experiências? O que vai ajudar efetivamente nisso? Nós não temos controle sobre alguns pontos que foram levantados aqui, que foram levantados. Por exemplo, nossa saúde. Dependendo da sua forma de vida, seu estilo de vida, vamos supor que você tenha que trabalhar com alguma coisa que não é muito saudável e que você não tem muita escolha. Então, você vai ter que lidar com isso. Mas, no geral, a gente pode sim cuidar da nossa saúde, se alimentar bem, fazer exercícios. Outra, o nosso tipo de corpo. Às vezes, a gente nasce com um biotipo e não tem como mudar isso. Nós nascemos com determinadas características do nosso corpo, por exemplo, do nosso rosto. Às vezes, tem pessoas que têm um nariz um pouco menor, um pouco maior, uma orelha um pouco maior, e assim por diante. Então, existem determinadas coisas que nós não temos muito controle. Então, quanto mais a gente aprender a observar e a lidar com essas coisas, mais fácil fica de lidar, de entender essas coisas, de aprender a lidar com elas, de aceitá-las. Então, aqui, qual que é a sugestão prática para a gente aprender a lidar com todas essas questões? É ser mais gentil conosco ao nos confrontar com essas limitações que nós temos. Às vezes, nós podemos ter uma característica física diferente. Às vezes, tem muitos fatores envolvidos. Mas, resumindo, independente de qualquer coisa, primeiro, para a gente aprender a lidar com essas coisas, a gente precisa aceitar o nosso corpo e as nossas questões como elas são. Então, eu vou dar um exemplo aqui, prático, por exemplo, de algum... Vamos supor que nós tenhamos algo que a gente precisa trabalhar, algum erro, algum defeito, alguma coisa que a gente não gosta na gente. A primeira coisa é aceitar aquilo. Independente se aquilo é uma característica física, ou uma forma de pensar, ou... Não importa. A primeira coisa de tudo é a gente aceitar as coisas como elas são. Porque, a partir do momento que eu aceito, eu começo a aprender a lidar com aquilo. Eu começo a olhar para aquilo e escolher as melhores formas para encarar e lidar bem, de uma forma positiva, com aquilo. Deixa eu imaginar aqui um exemplo prático, físico. Vamos supor que você tenha... Você acha que você tem um nariz grande. Vou dar um exemplo estético aqui, imaginando aqui na hora. Se você ficar a vida inteira achando que o seu nariz é grande e ele é um problema, e que você não deveria ter esse nariz, vai ser muito mais difícil para você lidar. Se alguém falar do seu nariz, você vai se incomodar. Se alguém brincar com você por causa do seu nariz, você vai... Então, não dá para controlar isso. Aí, alguns podem pensar, tá, mas eu vou fazer uma cirurgia estética. Tá, mas primeiro você deve se aceitar como você é. Eu já vi algumas matérias que o cirurgião, se ele for bem competente, ele vai te orientar primeiro. Ele pode até te mandar para um psicólogo, para você... Porque, às vezes, é só uma questão de percepção sua. Às vezes, seu nariz pode ser perfeito, mas você acha que não é. Então, dando um exemplo, assim, bem corriqueiro, que eu consegui imaginar aqui na hora, para a gente aplicar isso. Então, a gente primeiro deve aceitar as coisas como elas são. Se nós nascemos com uma determinada característica, a gente pode aceitar e tocar a nossa vida. Então, é importante a gente ser gentil com a gente. Todo mundo sabe disso, mas a gente precisa se relembrar disso. A gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente precisa se olhar de uma forma positiva. De qual forma você está se relacionando? Que foi o início desse podcast, a pergunta. Você tem que começar a observar como você está se relacionando com você mesmo. Você está olhando só os seus pontos negativos? Ou você está sendo gentil com as suas limitações? Você está sendo bondoso ou bondosa com as suas limitações? Isso a gente precisa refletir todos os dias. A gente precisa dar amor para o nosso corpo. Eu, por muito tempo, como eu estou falando dessa coisa de corpo, mas pode ser outras coisas, outras características. Eu estou dando esse exemplo aqui, porque é muito mais fácil da gente imaginar isso. Eu tenho um biotipo magro. E eu fui a vida inteira magro. E eu lembro de uma vez que eu fui numa festa, quando eu trabalhava numa agência de publicidade, eu fui numa festa que era como se fosse numa chácara. Foi de dia, e aí tinha piscina, tinha comida, uma série de coisas. E eu lembro que todo mundo foi para a piscina e eu tinha vergonha de tirar minha blusa. Eu não queria tirar minha camiseta, porque eu sou bem magro. E aí eu, às vezes, ficava incomodado, porque eu me sentia muito magro, eu achava que aquilo era feio. E aí, com o passar do tempo, eu fui aceitando. Poxa, tem pessoas que gostam de pessoas magras, de pessoas gordas, de pessoas médias. Eu vou me aceitar e vou me amar do jeito que eu sou, ou eu vou ficar com essa vergonha e com esse medo de me expor, até quando? Então, conforme foi passando o tempo, eu fui me aceitando como eu sou. Eu sou magro e está tudo bem. E tem pessoas que vão gostar de mim porque eu sou magro, tem pessoas que não vão gostar de mim porque eu sou magro, porque está tudo certo. E aí, com o tempo, a gente vai se trabalhando, vai se aceitando. Eu fui aceitando o meu corpo e fui tocando a minha vida. Hoje eu já não tenho mais vergonha. Hoje eu uso sunga, hoje eu vou para o clube, vou para o lago, cachoeira. Não tem mais problema com isso. Então, com o tempo, nós devemos nos transformar, transformar a nossa percepção. Se a gente está meditando, está estudando a espiritualidade e não está mudando em nada, a gente precisa rever o que a gente está fazendo. Então, como a gente quer se olhar? Porque a forma como você se olha é como você vai olhar os outros. Se você se julga muito, você vai julgar os outros. Se você se... Se você se... Qualquer coisa da forma como você se olhar é um espelho de como você vai olhar o mundo. Então, reflita um pouco sobre como você está se vendo porque é como você vai ver o mundo. E esse texto aqui, vocês me perdoem a campainha de casa, como eu já comentei com vocês, se está chegando agora, eu não estou editando os podcasts para poder fazer diariamente. Então, algumas coisinhas vão acontecer. É só a gente relevar. Esse trecho desse livro é o livro chamado Autocompaixão. Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. Então, se você quiser comprar esse livro que tem esse trecho, esse livro vai falar justamente sobre isso. Como você pode cuidar de si mesmo? Existem meditações, existem informações para você se conhecer e cuidar de si. Então, como você pode fazer isso? Aí, se você quiser comprar esse livro e ganhar uma sílaba mântrica de presente, a sílaba A, que representa a voz, a fala iluminada do Buda, simplesmente você entra no site livros.sobrebudismo.com.br livros.sobrebudismo.com.br e aí você pode comprar esse livro e ganhar um mantra, tá bom? Então, gratidão. Até o nosso próximo podcast Iluminação Diária.